Oi, pessoal, tudo bom? Outra questão que sempre vem à tona quando a gente fala de planejamento de comunicação. Você está passando no corredor da sua empresa, alguém te puxa e fala, vem cá, eu tenho um evento que vai acontecer na semana que vem, faz um planinho para mim. O primeiro passo que o profissional de comunicação que quer ser valorizado de maneira estratégica deve desconstruir é o mito de que planejamento é fazer planos e construir PowerPoint. O planejamento, pessoal, é um trabalho longo. Começa pelo diagnóstico, conhecimento do micro e macroambiente. Você analisa muita coisa antes de chegar na definição dos objetivos, táticas, métricas, a estratégia, que públicos você vai falar com o seu plano. Então, não deixe que reduzam o seu trabalho de planejamento à elaboração de planinhos. Quando você for procurado dentro da sua empresa para elaborar um plano, não confundam o plano de divulgação de um evento interno com o planejamento estratégico da empresa. O planejamento estratégico de comunicação deve derivar do planejamento estratégico da organização. E não é simplesmente chegar e solicitar para o profissional. Faz um planinho aí. Qual setor solicitou esse plano? Qual é o objetivo? Que mensagem-chave para que público da organização você quer levar esse conteúdo? Em qual formato esse conteúdo vai ser entregue? Porque também não é só isso, sentar e fazer um plano. É também entender a demanda da área que solicita esse plano e que necessidade informacional essa área tem. E com quem essa área quer, de fato, se comunicar. Seja através de um evento, de um vídeo ou de um comunicado. Então, não vamos reduzir o trabalho de planejamento à criação de um PowerPoint, de uma campanha, ou à criação de um simples planinho, como muitas vezes a gente escuta pelo corredor das nossas empresas. Vamos valorizar o nosso trabalho. Vamos mostrar que planejar é fruto de muita análise. É uma fase de diagnóstico, conversa, escutativa com os stakeholders. É um trabalho complexo para o qual a gente estudou e para o qual a gente vem se preparando. Eu tenho estudado muito técnicas de gerenciamento de projetos, técnicas e ferramentas de identificação, primeiramente de stakeholders, e também de influenciadores em um segundo momento. Então, gestão de projetos é um tema que eu acho que vale a pena o profissional de comunicação se atualizar. Especialmente para a gente preparar um plano robusto e também para mostrar que o plano, os projetos e os programas, eles são derivados do processo macro, que é o planejamento. Então, planejamento não é construção de planinhos. Vamos pensar nessa forma. Obrigada e até o próximo vídeo. Obrigada. 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 Obrigada.